Amiga, que saudade! Eu tô no catálogo! Deixa eu te ajudar pra dar uma aula, tem muita coisa que é dessas. Meu, e como tudo, como foi lá? Foi animal. O que você acha que ia acontecer? Não, 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 não. Ah, provavelmente ele vai ganhar aquele mini panetone. Não, porque agora eu tô indo muito cansada, vou te deixar pra mim só hoje, porque saca da Karen. Marisa pediu sua comida favorita, pizza! Alô? Oi, amor. Ah, eu vi ela, Chico, mas ela tá muito esquecida. Não tô entendendo o que tá acontecendo, de verdade, ela nem comprou muito direito. Amor, ela não comeu pizza, eu pedi. Ela não tá falando comigo. Ouviu isso? Peraí, meu, já tirei, vamos ver lá o que aconteceu. Carol? Que foi? Que foi? O que aconteceu com essa viagem que me deixou tão diferente? O que aconteceu com essa viagem que me deixou tão diferente? O que aconteceu com essa viagem que me deixou tão diferente? O que aconteceu com essa viagem que me deixou tão diferente? O que aconteceu com essa viagem?